Olá, amigos! Tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático pra vocês. É o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ah, que entusiasmo é esse, amigo Jonas Belé? Pois é, pois é. Amanhã eu vou enviar para os Estados Unidos da América. É um colecionador brasileiro, né? Um abraço aí, amigo Júnior Moedas, colecionador que mora nos Estados Unidos da América. Estou enviando para ele três moedinhas, um total aí de sete mil reais. Sete mil reais. Então, o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo? Eu tenho essas três moedinhas aqui, né? E vou enviar para ele amanhã. Certo? E eu faço muitos envios para os Estados Unidos, pessoal. E acabo sempre fazendo bons negócios. Porque eu sempre mando junto. E aí, envia para mim lá o amigo Júnior. E manda certificar moedas para mim na maior agência classificadora da América. Pessoal, mandei classificar um patacão. Olha aí, ó. XF45. Original. Isso aqui é... Pessoal, eu quero dizer para vocês que nos Estados Unidos, o colecionismo gira em torno de moedas classificadas. Quando o cara quer vender moedas classificadas, eles pagam mixaria. Quer pegar valor bom, tem que estar classificada pela agência classificadora. Evita moedas falsas, réplicas, moedas que dizem que a flor de cunhas é limpa, isso, aquilo, outro, outro. Tem um outro problema. Então, o colecionador americano é muito esperto, porque eles são o número um do mundo em colecionar moedas. E eu estou trazendo essa tendência para o Brasil agora, de moedas classificadas, como vocês podem ver. Eu estou vendendo uma para um, uma, duas, três por mês, às vezes vendendo cinco. Por quê, pessoal? Porque o brasileiro, desculpa falar, mas a grande maioria, ele não se importa com essas coisas. Por exemplo, pessoal, essa moeda aqui, moeda aí de três mil reais, para cima, às vezes. Só que por quê o pessoal às vezes não leva? Porque eles preferem comprar uma réplica aí, entendeu? De mil e quinhentos. Às vezes até original, arriscando se é original ou não. Mas, para quê? Pagar o dobro no certificado. Só porque o cara levou três meses para certificar, mandar para os Estados Unidos voltar, levou três meses. Correu todos os riscos. Chegar lá, a moeda ainda ser uma réplica ou algo assim, ou trancar na alfândega. Agora ele quer ganhar mil reais nas minhas costas. Pegou flor de cu e daí? O brasileiro pensa assim, nossa. Mas, eu vou continuar classificando as moedas, mesmo que eu poderia ganhar menos, sem certificado, e vender mais rápido. Porque eu quero, eu creio, pessoal, que nós brasileiros, tem aquele ditado que se diz, pedra mole, pedra dura, tanto bata que for. Eu já mudei muito conceito aqui no meu canal. Tá vendo? Ó, tem moedinhas, como é que tá as outras? Só não ver aqui, pessoal. Tem muita moeda, cara. Eu queria mostrar as bandeiras que nem tá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Só um segundo, aqui, ó. Moedinha do beija-flor, ó, mano, que vai ficar, ó. Tá vendo? Flor de cu ecepcional, ó. Tá entendendo? E de 590 são moedinhas que nem essa, amor. Só pra enviar, esperar três meses, correr todos os riscos, que é 350 reais. O pessoal acha caro pra 590 prontinho, assim, ó. Mas, vou fazer uma proposta pra ti aqui. Tem um WhatsApp aqui na descrição. E eu tô atendendo pessoalmente, o resto tá tudo pros secretários aqui. Pessoalmente, eu vou atender as pessoas que querem comprar moeda classificada. Porque eu creio que... Eu quero dar prioridade pra essas pessoas. Porque são pessoas que tão enxergando o colecionismo lá na frente. Sabe? Tão enxergando o meu suor aqui de mandar classificar e apostar nesse mercado. Então, quando você chamar aí a secretária. Ô, eu quero negociar moedas certificadas. Passa pro Jonas. Ela vai passar o meu contato pessoal pra vocês. Só pra falar assim. Ô, eu quero falar direto com o Jonas. Eu quero comprar moedas certificadas. Esse público eu vou atender porque eu quero... Eu quero incentivar esse mercado no Brasil. Então, eu quero criar um grande grupo, pessoal. De pessoas que colecionam moedas certificadas. Faz pra mim. Chama a curia ali e fala isso. Três meses, tá, pessoal. E aí eu mandei pro Júnior aqui, pra ele. Essas moedas aqui. Valor de sete mil reais. Né? Que ele gastou aí. Uma limpa. Aconselhei ele não... Não... Aconselhei ele a não classificar. Mas... O Júnior, né? Ele é que sabe. Isso aqui é ou não. Não faz isso o Júnior com moedas limpas. Uma... Direitos humanos flor de cunho. Que depois, pela OMS alta aí. Vou chegar a valer três, quatro mil. Depois classificada. E seis mil aí. Vamos mandar mais uma pra classificar. Só tem uma classificada até agora. Nós já vendemos. Vamos mandar mais uma aí. Essa moeda aqui, sem se classificar, tá de seis a oito mil, tá, pessoal? Mas ela classificada... Ela sobe bastante. Gasta bem mais pra classificar. É uma moeda que tem uma despesa dos mil reais pra mandar classificar nos Estados Unidos. Mas também tu tem o registro de autenticidade, tá, meus cupinchas, meus queridos. Então tá aí. Abraço ao amigo Júnior Moedas. Amanhã segue viagem. Uma direitos humanos flor de cunho. Uma moeda bifacial dos dois lados iguais. Vamos pra certificar ela. Porque pessoas que gostam de certificado gostam de garantia. E uma limpa que ele faz o que ele quer lá, né? Certo, pessoal? Obrigado por tudo aí. Fique com Deus. Tamo junto e misturado. Até mais. Tchau, tchau.